A capital amazonense amanheceu nublada neste domingo, 29 de novembro, segundo turno das eleições municipais 2020. Em Manaus, 1 milhão e 300 mil eleitores estão aptos para escolher um novo prefeito. Os candidatos são Amazonino Mendes do Podemos e Davi Almeida do Avante. Nessas primeiras horas da manhã, foi tudo tranquilo. Todos os protocolos de segurança e saúde por conta da Covid-19 estão sendo cumpridos. A orientação do TSE é levar a própria caneta e o uso da máscara é obrigatório. A Prefeitura garantiu a gratuidade do transporte público para todos os eleitores até às 5 da tarde. E quem não votou no primeiro turno, pode e deve votar no segundo turno.